Já deu aquela diminuída, a própria Inco que tinha o norte deles, a Inco era tipo os Stark, né? O norte todo dominado, tava tranquilo, que ficou fora da safe nesse momento, a Inco que não começou... O Interim, tipo o quê? O Inter chegou lá no norte, eles vão precisar de Z para o sul, porque é uma região que não está segura! Tu vê esse game off trouxe, eu sabia! Essa parte junto com a Loops, a equipe da FURIA que conseguiu um espacinho, estão sendo conturbados pela equipe da The Vicious, que tem uma parte um pouco mais segura e um campo de visão da equipe brasileira. E o Cardozinho, o último jogador, vem só olhando, só observando. Tinkesso que também não está numa semana boa, assim como na semana passada também não foi... O Vavá tá hypado, o Robo... Ah, eu vi que tava rolando a beta dele. É, na meiuca, né? Definitivamente a gente não tá vendo mais aquela Tinkesso absurda. Eu vou jogar! Que isso? É perseguição! É duas rodas! Aí ele tá fazendo movimento, virou evito! Que porra é essa, velho? Saiu que nem pudim. Pudim? Nossa, sabe? A equipe da VIP foi totalmente obliterada. O último jogador a ser eliminado foi o Mitty. Quezão do céu, ele que amassou todo mundo. Todo mundo tem ótimos jogadores, ótimas estratégias, ótimos líderes, times pesadíssimo, porque no final das contas isso não pesa tanto. Olha o Magrelo. Avançou, hein? Claro que pesa. Mano, hoje o PUBG todo mundo sabe atirar. Os times todos têm a mesma condição de poder estudar. E a sete que vem buscando o Carrilho e o Magrelo no mesmo veículo, talvez um espaço novo... Só que, cara, tem um negócio que poucos times têm, que é o psicológico, velho. Tem time que não tem psicológico pra ser líder de campeonato, o cara não consegue segurar uma liderança. Tem time que não consegue... Quando pega um dia mal, não consegue entrar mais pro jogo. Sente que de um jeito você fala, caralho, é o fim do mundo. Tem time que tem psicológico pra conseguir voltar pro jogo depois de uma fase ruim. O psicológico no PUBG, ele afeta muito, velho. O Damage, ele usa um termo muito bom que eu uso hoje. Tem jogador que é jogador de lança. É jogador de... De presencial, tá ligado? E tem jogador que, até agora, não tá conseguindo desempenhar bem no presencial. Longe de um resgate difícil, o Federal também vai caindo. 24K, encontro o Federa. Coloca ele de joelhos, tá localteado. Maffi também caindo. Granada boa do Aragode, né, né, Beto? Tá localteado. Toma lá, dá cabo escuro e levantando o Federal. Cortina de fumaça gigantescas ali no meio do caminho. Pedrinho, vem pro combate direto com o... E olha que hoje... Caralho, Pedrinho. Pedrinho! Pra tentar garantir... Caralho! As grandes organizações, a maioria tem psicólogo, velho. Não consegue junto com a sua DBS. É justamente porque eles se preocupam justamente com o psicológico do jogador. Pra não deixar... Atrapalhar no desempenho, seja do time ou do individual do cara, né? Tentativa de atropelamento do Obscuri. Vamos que vamos, garoto. É quatro contra um. Tá tranquilo nas costas. Oche! A GG bateu. Conseguiu a NRG. Caralho, Pedrinho. Vai funcionar demais! A Twisted mais! Ex-Facto voltando pro lobby. Casper que aproveitou a NRG vai garantir boas kills. É, o Federal... Eu não entendi. Ele tirou o carro lá de baixo pra ficar sem cor. Tem uma GG. É o Melgar, último jogador da equipe Latam, tentando buscar essa informação. Não tem granadas. Uma granada ali poderia prejudicar muito a vida da Twisted, que vem tomando bala. Tem jogador da NRG, se eu não me engano. Chegando próximo ali dos jogadores da Twisted. É isso mesmo. Olha aí, jogando granadas. Ai, ai, ai. Nossa. Tem uma eliminação até agora. Doze equipes, 36 jogadores. É um turn de party gigantesco da NRG, não da NRG, é do Speck, do Melgar e da Twisted. Olha a Ratoboy sendo encontrado de longa distância. É os jogadores da INF lá dos prédios de Poliana. O Alphacete que achou também um espacinho no norte pra entrar. Uma The Vicious que tava dando uma complicação nessa rotação da equipe da FURIA e agora precisa também fazer uma entrada por ali. Bora acompanhar a fase 5 se fechando, Radon. E muita gente fora dessa safe ainda. Casper, vai na base do Band-Aid. Se não tem kit, passa a Bandagem que... Passa a Arnica que passa. Passa a Arnica que passa. Vai se virando. Nossa, a Inko não jogou nada hoje também, né, mano? A Inko que tá bem colocada na safe, tá no meio da Smoke. A Inko. O Speck que chegou próximo da Twisted, jogou algumas granadinhas ali. Vem tentando cravar um pixel atrás dessa pedra. Uma FURIA que consegue com o Silence buscar uma região bem central. E o Carrilho e o INF até o momento vão se estranhando no norte, nessa parte da igreja ali de Poliana. Lâmina do Carrilho, três granadas na mão dele. Tô comendo feijoada, daquele dia ainda. Foi ontem, não foi que tinha feijoada? É que tinha bastante, sobrou. Tá vendo o combinado da Influência Rage, pra cima talvez do Carrilho. Ele se defendeu, acho que buscou. Poxa, mas você fala que eu prefiro ela requentada do que feita na hora, velho. Não sei por quê. Feijão, eu gosto de comer ele depois que ele tá pronto. Tipo assim, depois de um dia, por exemplo. Ele fica mais cremoso, sei lá. Ih, a caralha, amigo. O que que é isso? A devolução do Magrelinho foi linda. Lohanzinho lá, o Conectados. Veio a segunda, agora a do Carrilho. A terceira veio na boa também. Estourou, acabou não. É o gosto, não sei se o tempero, ele acaba fazendo mais parte da comida, né? Pra tentar tirar um pouco de informação, caso a equipe da Influi queira fazer aquele rush. É igual pizza. Pizza, eu consigo saborear mais a pizza depois que ela tá fria. Quando se esquenta ela no micro-ondas depois, no outro dia. E essa trocação que as equipes precisam resolver, Radão? Porque a próxima fase do gás tá fechando e provavelmente vai tirar essa zona do norte do conforto. Vamos ver pra onde que fecha, pra onde que vai. Por aqui a gente tá vendo o desfecho da Influiência Rage contra a Alphacete. Muitas smokes sendo trabalhadas, como o Vespinha mesmo mencionou. E não fecha pra região deles, hein? Mas eu entendo a Alphacete. Se eu já tivesse tomado 18 granadas na cabeça, eu iria fazer smoke também pra tentar sair dali. Não tem muito o que fazer, é segurar o posicionamento, é esperar talvez um erro da equipe da Influi pra eles reverterem esse cenário. Estão ali de 12 nas mãos, uma Twisted Minds que cai em décimo... Meu Deus, quanta granada, né? O caos vai acontecendo no restante da safe. Pegou o Magrelinho! Ó o Carrilho! É agora da subir a Carrilho! Ó o primeiro! Botou o primeiro pra cair já no cada refrague acontece! Vou jogar um safezinho depois. Aproveita muito bem a vantagem e garantiu já sua sétima eliminação. É, e também uma briga direta. A Inf vai eliminando a sétima que segura esse primeiro lugar. Vai dormir muito líder! E vai chegando no seu sétima abate, como o Radão falou. Se a Inf ganhar, pode bater mil pontos, hein? Uma safe onde temos Fúria e Loops bem colocadas. E a Inf vai achar um espacinho dentro dela. É, mas tá fora da safe, muito fora da safe. Vendo detalhe, meu boy. Sete eliminações na mão dos homens. Vem, Rafinha. Loops também bem completa. Nossa, olha a loop na safe. A Funei conseguiu colocar lá no meio, velho. Raze agora nocauteado. De Vicious que já jantou um frangão no dia de hoje. Camilhador Rafinha. E a De Vicious que tá numa situação muito difícil, Radão. Porque tanto a Team Kesso quanto a De Vicious estão fora. E tem uma TKS no telhado ali, né? As três equipes fora dessa safe. E todo mundo que tá já tranquilo. Vamos ver como é que a Vicious vai sair daí. Vem de longa distância só aguardando o momento da third party. Utilitários sendo conectados. Card e Jere lá por cima. E a Inf não para. Lohanzinho encontra o Melga. A GG volta pro lobby com dois abates apenas. Top 8 já definido. Ninho encontra o Card. Jere também fez a devolução. A equipe da Loops aproveitando muito bem. E a De Vicious que situação, hein? De menor que foi pra trás do muro, mas tomou balas. Olha, pior que se a sete, ó. Se a Inf for bem nessa queda, eles vão sonhar com esse título, tá? Não, né? É. Que não, cara? É, vai que amanhã acorda, né? Sim, eles vão sonhar, velho. Que isso? Fatiou, passou. Tem mais um novo Vicious. Opa! Olha onde estava o QI do Jere a mais de 8 mil. Consegue a única eliminação da TKS e cai logo depois. Top 6 definido. Uma Loops que tem... O Carduzinho segurou até o Top 6. Boa, Fúria! Não morre. Não morre. Eles estão bem num negócio no meio da rua, né? São 8 eliminações e o quê? É, são pequenas perucas, né? Ali pelo meio do caminho, esses montinhos, mas tem paçocas também. A questão é, Vespinha, é uma... Ah, ele vai se virar, né? Monumental! Exatamente. Agora que temos ali, com exceção, talvez, de pequenos pixels, né? Pequenas perucas, pequenas paçocas. Eu acho que o Brunozinho conseguiu alcançar uma safe. Tá ali com as perninhas no gás, vai tomar... Fazer um bronzeamento nas pernas, mas na próxima safe vai precisar se mexer... Eu queria entender onde é que o Carduzinho tá enfiado ali, velho. Que até agora ele não foi vir... Olha só onde ele tá! Tá invisível, tá invisível! Ah, eu tô empurrando aí. Que acabou. Não ficou dois, né? Ah, tá. É porque eu olhei pro mapa lá. No mapa eu falei, gente, o Rafinha vai dar a mão pro álbum se cumprimentar, né? É porque o Lau tá numa negativa atrás, o carro pedra, do que tem por ali. Uma Fúria que eu falei que tava dentro da safe, mas não. O Fúria tá um pouco distante dessa safe. Vai ser pra viva! A Loops e a equipe da Inf foram as únicas equipes que conseguiram encostar o pezinho por ali. E um Brunozinho que segue até o momento atrás. Meu Deus do céu. E o Cardozo tá ali, cara. O Rafinha achou nóis, velho. Que isso! Vai deitadinho ali no telhado, buscando os jogadores por todos os lados. Eu não sei se ele ia conseguir segurar muito mais isso também, não. Não tava safe, não. Só pra buscar informação, pra dar aquela marcadinha na tela, pra ir puxar M4. São 75 balas de reserva. Olha aí, foi aparecendo! Olha o Diego, mais uma vez! 11 abates na mão da Influência e Rage. Vai garantir mais uma. Agora a Silence é a bola da vez. O Pixel tava nele numa guaritinha. Teve que deitar pra se defender. Aê! Foi mal, BC. Nada contra. É uma situação de saída difícil da FURIA. A Influência vem marcando aquele lado. O Arquita contou mais que a gente tem, pelo menos. Gente, todo mundo sonha, velho. O sonho não é porque a chance é pequena, é porque o sonho não existe. Até a Liquid sonha, velho. Ah, mas é... Sonha! Não pode sonhar? Agora tem que segurar um 3x2 ali complicado. É o carrinho que tá pegando fogo. Galera da FURIA se defendeu. Deu a queda... Ah, o Lúcio quer eu limpar isso, ó. Outro tá lá na longa. Bitinho que não tem essa informação. Ou tem. Tem, 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 tem. Sonhar é de graça, né? Assô, miseráveis! Me corrija se eu tiver enganado, mas eu acho que é a primeira boa... Opa! Ô, Lohanzinho! O poder não pode? Pode sim. Tudo dá certo. Não é você que vai ditar se o cara pode acreditar ou não que o time dele pode ir bem, né? Caralho, mano. Não é nem você e muito menos os números, porque o número... Você tá falando que o número, ele tá confirmando. Mentira, porque matematicamente até a Liquid tem chance. Você tá errado, cara. Matematicamente, tá. A Liquid tem mais chance que a INF, inclusive. A Liquid provavelmente tem uns 80 pontos amanhã dobrado. Tu pode falar que a chance é pequena. Agora falar que não existe probabilidade? Aí você tá maluco, pô. É que você é torcedor que tá torcendo pro teu time, eu tô super entendo. Mas você não pode fechar os olhos, pô. O Murilão que já mandou aqui, tentei o mortal. Tentou, tá bem? Já chegou o Samu, será? Se ele tentou o mortal, ele pode ter se machucado. Era brincadeira, Big. Onde o Rafinha foi? O que é isso, Rafinha? O Rafinha foi longe, foi buscar informação lá longe. Lá no Gaza, acho que deu muito tempo. É, a gente vai fazer... Se menos que morrer agora, vai fechar com mil pontos, eu acho. Puxando a frente da Smoke, porque a Loops domina muito bem essa parte central da safe. E eu acredito que a maioria dos arremessáveis da INF, eles utilizaram naquelas trocações pra chegar até aí. Então, eu vi o do Diego. Ele tem cinco. Cinco granadas. Como? Eu não sei. Não sei o Lohanzinho. Lá, agora acabou de queimar uma granadinha que foi boa, Aniel! Nossa, Aniel demorou pra sair dali, né? O Vitinho tá querendo, hein? O Vitinho tá querendo, hein? Uma jogada inteligentíssima do Vitinho. Tem um floco forte. Lá o que precisa é ficar muito esperto pro Refrague. Ou o Lohanzinho com o Pixel pra aquele lado. A primeira movimentação na fase 9, onde não fecha pra ninguém, vai precisar ser da equipe da INF. E justamente o Vitinho, que fica com o pezinho ali no gás, ele levantou e já pegou primeiro! Tirou o lado do jogo, a vantagem não é... O que o Vitinho fez agora não fez aquele dia quando atuou isso, que ele tava lá na rua, né? Ele tinha que ter avançado. Ele aprendeu com aquilo. É, pode ser também. Mas a Lups também tinha que ter esperado ele jogar ali. Ah, a Lups não perde. Enf o Dennis aqui, pô. Deixa eu pôr o Vitinho. Quantas kills a INF tem? Toma ali, granada! Vitinho! Um jogador apenas, é o Diego. Contra quatro, é um clutch difícil. A INF tava com 13 kills? 13. E olha o grito de alívio da equipe da... A INF fez 19. Eles bateram mil pontos, velho. Bem certinho. Bem certinho, né? A quantidade que precisava pra fazer mil pontos. Eu quero ver esse mortal acontecer, Murilão. É 65 pontos atrás da sete. Boa, Lups! E aí, tem um dropdown. Tchau! Tchau!